Homens filmaram algo assustador em uma casa abandonada. Câmera de segurança filmou uma aparição assustadora em um bar durante um assalto. E neste mesmo bar, uma mulher tinha sido assassinada um ano atrás, também durante um assalto. Câmera de segurança de uma casa filma uma aparição no cemitério ao lado. Assista estes e mais outros vídeos assustadores, que estão fazendo sucesso na internet. Quero ajudar o canal? Então siga estes passos, se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo! Atenção! Estes vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo foi gravado por trabalhadores que trabalham à noite em uma empresa. Da empresa, dá para ver uma casa abandonada. Eles então, de longe, começaram a filmar a tal casa abandonada. E eis que isso apareceu na filmagem. Veja esta sombra. Vou estar gravando a ver se se vê. Continua tanto. Igual de velho. Eu te digo quando eu saíro a trabalho. Poder me chamar. Eis que, wei, esse salvo. E aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. Aí vai, aí vai, aí vai. Aí já se viu, aí você tem que ver. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí. Sim, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. No mãe de novo como tui separas de verga. O que seria aquela sombra? Bom, se a casa está abandonada, significa que talvez o antigo dono ou os antigos donos já tenham desencarnado. Sendo assim, pode-se tratar do espírito de um ex-morador daquela casa. É uma das hipóteses. E vocês, o que acham que era aquilo? Este próximo vídeo é bastante interessante. A câmera de segurança de um bar filmou um assalto que estava acontecendo naquele estabelecimento. Veja que o bandido entra no bar e vai direto ao caixa e começa a pegar todo o dinheiro. Até aí tudo normal. É isso que acontece durante um assalto. Mas veja isso. Veja o rosto de uma mulher pálida, olhando aqui no canto. A polícia questionou as funcionárias do bar sobre quem seria aquela pessoa. Elas disseram que só estavam elas no bar naquele momento. Não tinha mais ninguém além delas. Porém, elas afirmaram que aquela aparição se parece muito com uma ex-funcionária do local que tinha morrido há um ano atrás, também durante um assalto que aconteceu ali naquele bar. Segundo informações, os bandidos mandaram a mulher deitar no chão. Porém, ela não obedeceu às ordens dos bandidos e foi assassinada pelo bando. Bizarro este caso, não é mesmo? Será mesmo o espírito da antiga funcionária que ainda está preso naquele local? Bem provável que sim, pois foi uma morte trágica. E a situação aconteceu tão rápido que ela nem se deu conta de que morreu. Pessoas materialistas que não acreditam na vida espiritual ficam por aqui até aceitarem a sua nova realidade. Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de uma casa que fica próximo de um cemitério. Algumas pessoas estavam dentro deste cemitério que fica lá no Chile. Inclusive, elas estavam andando em cima dos túmulos, no maior desrespeito aos mortos. Um dos homens foi até lá embaixo chamar os seus amigos e depois voltou mancando, pois ele tinha se machucado. Segundo os relatos do homem que se machucou, ele sentiu como se alguém estivesse empurrado e ele veio cair dos túmulos. Segundo ele, o empurrão foi tão real que ele procurou a proprietária da casa que fica ao lado do cemitério, pois ela é amiga e vizinha dele, e ele sabia que ela tinha uma câmera que filmava aquela região do cemitério. Ele então pediu para ver as filmagens, pois ele queria saber quem tinha o empurrado. Nas filmagens não foi possível ver o acidente, mas algo bem estranho apareceu. Veja esta aparição. Ela surge do nada e de repente desaparece. Seria aquele o causador do acidente que derrubou o jovem de cima dos túmulos? Como nós já sabemos, os cemitérios estão cheios de espíritos atrasados, que não querem aceitar a morte. Na maioria dos casos, são espíritos de pessoas ruins. Então, como os jovens adentraram no cemitério com total desrespeito, a vibração deles estava bem baixa, possibilitando assim um ataque espiritual, do qual houve mesmo um contato físico. Este próximo caso também é bem intrigante. Uma usuária do TikTok usou aquele efeito realidade ondulada. Aquele mesmo efeito que supostamente consegue capturar presenças espirituais. Porém, na filmagem dela apareceu algo bem diferente do que estamos acostumados a ver. O efeito parece ter identificado uma energia em todo o ambiente. É como se aquele apartamento estivesse envolvido por um tipo de energia invisível. A mulher acredita que aquele apartamento seja assombrado, pois coisas estranhas acontecem por ali, desde objetos caindo à noite e até gritos sendo escutados. E para ficar ainda mais bizarro, esta mesma mulher disse que no apartamento do lado, uma jovem foi violentada e assassinada. Bom, não tem como ter certeza que o efeito capta mesmo presenças espirituais, e nem que aquilo que foi captado pelo efeito seja de fato uma energia espiritual. Porém, como o local foi palco de um crime bárbaro desses, com certeza o ambiente ali está pesado. Está cheio de espíritos do mal, pois eles se conectam com este tipo de energia, com essa baixa frequência. Em todos os lugares onde aconteceram crimes que resultaram em morte, tem este tipo de espíritos, e esta é energia pesada. Este próximo vídeo foi gravado dentro de um hospital. Um funcionário de um hospital que trabalha no turno da noite fez uma filmagem dentro de um dos quartos, pois segundo ele, coisas estranhas estavam acontecendo ali naquele quarto. Veja este carrinho de instrumentos andando sozinho. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Estou só aqui. Este é o área de quirófano. Não, não é mesmo. 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 Esse é o área que acaba de mover. Mas aqui não há ninguém. O serviço está solo Não há ninguém Não, mãe Em sério Isto Se moviu de aqui, de alla Será que se trata de algo espiritual? Bom, se não for uma farsa do rapaz para ganhar views na internet Pode se tratar sim de um espírito Talvez um paciente que faleceu recentemente E está tentando conversar com o rapaz E como o rapaz não o escuta Ele tenta chamar a atenção movimentando os objetos Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança Que filma uma sala de uma casa lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos eles têm o costume de monitorar Não só do lado de fora da casa Como também o lado de dentro Os moradores dessa casa tomaram um baita susto Ao analisarem as filmagens da câmera que filma a sala da residência Veja este vulto que foi filmado andando pelo local O que seria aquilo? Será que se trata de algo espiritual? Se não for, o que é então? Se realmente não for algo manipulado Uma montagem Não vejo outra explicação A não ser um espírito Esta próxima filmagem foi feita em uma estrada à noite O vídeo foi postado há 5 anos atrás Neste canal chamado TS Sol O canal só tem um vídeo E o título do vídeo é Fantasma capturado pela câmera do carro Na filmagem vemos alguém trafegando por uma estrada com seu carro Quando de repente Algo bizarro apareceu na filmagem Veja isso na estrada Parece uma pessoa Porém transparente É um vulto com silhueta humana Que parece estar com o braço esticado É como se estivesse pedindo carona É uma filmagem bastante interessante Pois é um vulto transparente Porém dá para notar a silhueta de uma pessoa Os comentários do vídeo Dividiu opiniões Uns acham mesmo ser um fantasma Já outros acreditam ser uma pessoa Que estava pedindo carona Mas acredito eu que não seja uma pessoa Note que as outras coisas Que aparecem na filmagem São bem sólidas Não tem distorção nenhuma Só a aparição que ficou assim Distorcida e transparente Eu acredito que seja uma aparição fantasma Mas e vocês o que acham? Este próximo vídeo também é muito bizarro Tudo foi gravado por uma câmera de segurança Reparem que tem um homem manobrando uma caminhonete Quando ele dá ré Surge algo na frente do carro Parece ser uma criança Que sai caminhando e some O motorista parece ter enxergado aquilo Então ele desce e fica procurando Olhando mais de perto Percebemos que a figura surge atrás da caminhonete Mas quando ele dá ré A coisa some e aparece na frente do carro Segundo relatos daquele motorista Ele viu a garota que misteriosamente Desapareceu bem na frente dos seus olhos Se ele conseguiu ver com os olhos Ele tem o dom da mediunidade E aquele espírito é um espírito evoluído Pois ele conseguiu se materializar A tal ponto Que uma pessoa o enxergou com os próprios olhos Este último vídeo foi gravado por um pai Que estava no parque de diversão com o filho Eles estavam em um brinquedo Em uma espécie de montanha russa E filmaram algo assustador Perceba que no início do vídeo Não tinha ninguém ali na última poltrona do brinquedo E do Do nada aparece alguém lá Veja que tem mesmo alguém lá na última poltrona E depois desaparece de novo E aí Quem ou o que era aquilo? E aí meus amigos O que vocês acharam desses vídeos? Assustadores, não é mesmo? Gostaram? Então clique no like Comente e compartilhe com seus amigos e familiares Ajude o canal a crescer Mostre o canal sinistro para os seus amigos Para os seus familiares que ainda não o conhecem Conto com a ajuda de todos E até a próxima Se Deus quiser E aí E aí